Olha, tá em análise agora pela Comissão Permanente da Câmara um projeto de lei que determina a aplicação de multa administrativa nos casos de descumprimento do uso obrigatório de máscara de proteção. Bom, a matéria de autoria do vereador Tiago Brás é assinada pelos outros vereadores também. Ela será votada em regime de urgência na próxima semana. O pedido de urgência foi aprovado ontem. Segundo o Tiago Brás, a expectativa é que a norma esteja em vigor o mais breve possível. O regime de urgência já ia ser solicitado e aí houve ainda um reforço do próprio prefeito. O parlamentar destaca que o projeto foi sugerido devido à grande preocupação com o aumento de casos. Por outro lado, o Legislativo observou que a população não tem respeitado o uso de máscara, o distanciamento social e outros protocolos também adotados para diminuir o contágio. A intenção da multa é promover a conscientização das pessoas para que levem mais a sério a gravidade da pandemia. Segundo a proposta, o descumprimento das determinações expedidas pelas autoridades para o enfrentamento à pandemia. Então teria essa obrigatoriedade de manter a máscara, manter a boca, o nariz coberto pela máscara e também respeitar até mesmo a questão da circulação nesse momento que nós estamos vivendo a onda roxa. O descumprimento, se for aprovado, poderá levar ao infrator ao pagamento de multa de R$ 100. O projeto estabelece ainda que o autuado deverá, no prazo de 30 dias, retirar junto ao setor de arrecadação da Secretaria Municipal uma guia para pagamento, é uma DARF, muito provavelmente, sob pena de inscrição em dívida ativa. E aí tem que fazer isso mesmo, para fazer a turma pagar. Os valores de multa arrecadados serão utilizados exclusivamente para ações de prevenção e combate à Covid. Além disso, o Poder Executivo vai disciplinar a atuação e abordagem orientadora para a população em situação de rua. Bom, gente, já tinha que estar fazendo essas campanhas há muito tempo. Na verdade, a verdade é essa, não estão fazendo. A norma não se aplica a pessoas com transtorno do espectro, autista, com deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou quaisquer outras deficiências que impeçam o uso adequado das máscaras conforme declaração médica, bem como no caso de crianças com menos de 3 anos de idade. Porque a gente já sabe que isso não pode, né?